E aí, Raeli, cadê a bola, mãe? Bem velha, encostando, ó. E aí, Raeli, cadê a bola? Ó a Bela aí, ó. Eita, tá mais, Bela aí. Bela só no picolé, já tomou sorvete. Feliz dia das crianças. Bela, vem aí, Raeli. E aí, Raeli, ó. Tá jogando as bolinhas pra fora, mãe? É? E aí, Raeli. Vai, tu tá jogando pra fora aí? Pra onde dela? E aí, Raeli. E aí, Raeli. E aí, Raeli. E aí, Raeli. Tima Amora É Amora, bebê Tima Amora